Olá, este é o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre bolsa para você. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Estué Dinheiro, e estou recebendo Sandra Blanco, que é consultora de investimentos da Orama. Tudo bom, Sandra? Tudo bom, Cláudio. Vamos continuar nossa conversa sobre fundos de ações? Você disse que a Orama é uma empresa que se dedica a selecionar os melhores fundos de ações. Alguns fundos que você me informou que são muito bons, são esses fundos de ações na categoria valor. Antes de mais nada, como é que eu explico para as minhas tias o que é um fundo de ações categoria valor? Ótimo. O que acontece, quando você analisa uma empresa, quando você analisa os fundamentos, todas as variáveis, todos os critérios, para chegar à conclusão se é ou não um bom investimento, o preço da ação é uma variável bastante importante. Então, o que acontece? Você tem o preço e você tem o valor, ou seja, quanto a empresa, qual seria o preço justo, o preço alvo daquela empresa. Então, essa diferença entre preço e valor, ou preço alvo, é o que caracteriza os investimentos dos fundos em valor. Então, os fundos... É aquela questão do quanto custa, quanto vale. Exatamente, exatamente. Então, os gestores desses fundos, eles buscam as empresas que estão com os preços descontados em relação ao seu preço alvo. Eles são, em geral, são empresas sólidas, que já estão no mercado há muito tempo, líderes no seu segmento e que estão com os preços um pouco fora do lugar. São investimentos de longo prazo, muitos desses gestores carregam algumas ações aí por um prazo longo... Vários anos. Vários anos, exatamente. Porque os eventos de curto prazo, os ruídos, o noticiário impacta, né? É ele que faz o preço da ação mudar. Mas esses gestores entendem, depois de estudar muito, depois de visitar as empresas, de conhecer os administradores, os gestores, conhecer os produtos, fazer comparação com os seus semelhantes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eles entendem que aquelas empresas são bons investimentos de longo prazo, que os lucros daquelas empresas vão trazer bons retornos para os fundos. Quer dizer, o gestor de um fundo de ações categoria valor, basicamente, é um gestor que procura pechinchas no mercado. É, podemos dizer isso, exatamente. No caso desses dois fundos, algum destaque nesse aspecto? Sim, então, o Alaska Black é um fundo, é interessante porque ele é um fundo somente para os investidores qualificados. Certo. E agora eles abriram uma versão para o investidor em geral. O que é um investidor qualificado? Exatamente, o investidor qualificado é aquele que tem que comprovar que tem um milhão ou mais de investimentos em, de investimentos, né? Em aplicações financeiras e a CVM entende que ter esse valor já o torna um investidor com algum conhecimento mais propenso a passar por momentos de volatilidade, de variações aí. Então, o Alaska era um fundo, como ele investe, ele pode investir em ações estrangeiras, né? Em empresas estrangeiras via BDRs, ele era um fundo para investidor qualificado e agora eles fizeram uma nova versão que está na plataforma da Orma para os investidores em geral. Então, o Alaska é administrado, a gestão é feita pelo Luiz Alves Paz de Barros, que é um dos grandes investidores, pessoa física na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, ele tem um histórico, tem uma experiência e isso é comprovado com o retorno do fundo, né? E qual é o investimento mínimo do Alaska? Então, o Alaska Black, para os investidores em geral, o mínimo é de mil reais. Só mil reais? Isso, tá? E o fundo Leblon? O Leblon também, ele também era um fundo somente para investidores qualificados, também abrir uma nova versão para o público geral e o mínimo para investir no Leblon Ações também é mil reais. Acertemos mais alguns fundos aqui, Vista, HIX e Orma Bogari Velho. Explica rapidamente para nós o que esses, por que esses três fundos vocês consideram diferenciados em relação ao resto do mercado? É, eles são, todos são da categoria valor e eles estão apresentando, como eu falei, uma boa rentabilidade, apresentaram, aí passaram bem por esses anos ruins que a gente teve, né? De político, econômico, que gerou variações negativas na Bolsa. Então, eles estão com rentabilidade, com retornos, com valorização importante para o investidor. E que mostra que fundos de ações, Cláudio, todo investidor deve ter um percentual na sua carteira. Mesmo aquele que é conservador... Que não gosta de Bolsa. Exatamente, que não gosta de Bolsa. 5% ou 10% na carteira vai adicionar um retorno para ele no médio e longo prazo. Os investidores de ações devem ter um horizonte de longo prazo. Obrigado, Sandra. Foi um prazer conversar com você sobre esses fundos. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Perfeito. Este foi o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre Bolsa para você. Eu conversei com Sandra Blanco, que é consultora de investimentos da Orama Investimentos. E logo, logo volto para mais um pedaço da conversa com ela. Até lá. Legenda Adriana Zanotto